Você já sabe quando vai parar de trabalhar? Já tem alguma noção de quanto que vai receber do governo após contribuir para a Previdência Pública depois de tantos anos? Bom, preciso te informar que talvez isso não aconteça, pois existe uma bomba-relógio prestes a explodir e estão tentando esconder isso de você. Os Estados já gastam mais com pensões e aposentadorias do que investem em saúde. Acho que a Previdência de vez em quando tem que ser reformada. É o futuro do país que está em foco. Segundo uma estatística do IBGE, aqui no Brasil, somente 1% das pessoas conseguem se aposentar de maneira financeiramente independente. O restante é obrigado a continuar trabalhando ou depende da caridade de parentes e até mesmo de estranhos. E o problema tende a se agravar. E a solução para evitar fazer parte dessa catástrofe previdenciária que está se desenhando é utilizar um instrumento de investimento que, quando bem escolhido, alia benefício sucessório, uma série de vantagens fiscais e uma boa performance caso tenha uma carteira diversificada. Eu estou falando de uma Previdência Privada. Meu objetivo nessa Finclass é te ensinar a escolher uma boa Previdência Privada para que você consiga proteger, aumentar o seu patrimônio, pensando na segurança e na vida da sua família. Você vai aprender desde como chegar no limite mínimo do Imposto de Renda até como escolher os investimentos que vão multiplicar seu patrimônio dezenas de vezes. E, até mesmo, vamos montar juntos um planejamento financeiro detalhado para você ter na palma da sua mão a data da sua aposentadoria e o passo a passo para chegar lá o mais cedo possível. Meu nome é Bruno Perini e essa é a minha Finclass.